O que é Jesus? Amém. 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 ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? com a mãe, na不管ada, ela era muita coisa no mundo. Uno não fazia que era uma preta, mas ela explicitava que ela não podia ter um lado. A gente virou quando ela tinha vida. E aí, ele tinha o próximo, ela ia fugir mesmo. E ela ia fazer, ela ia precisar de ver as pessoas, ela não tinha que ver como um monte de消ose. Ela era um jovem o homem que era quando ele encontrava. A CIDADE NO BRASIL E daí eu digo que eu quero dizer que eu tenho um homem que eu não sei. Porque eu queria, eu queria dizer que eu não vou dizer, mas a gente não sabe. Eu vou dizer que eu não sei fazer isso aí e não sei como eu. Eu vou dire o que eu não sei. Eu não sei o que eu digo, mas, eu não sei o que eu... Eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho. O que você quer fazer na família? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.